Você já pensou utilizar a impressão 3D para fazer placas decorativas? Para você, ou quem sabe até mesmo para vender? Vem comigo que eu vou te mostrar como você vai modelar a sua placa de carro decorativa. Fala gente, tudo bom? O vídeo de hoje é mais uma dobradinha com a 3D Print Academy, onde eu ensino aqui a modelagem 3D e o Osvaldo, lá no canal da 3D Print Academy, ensina a parte de fatiamento e impressão 3D. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa placa de carro nova, que está rodando por aí já tem um tempinho, onde a gente vai customizar ela com a mensagem que a gente quiser. Nessa a gente vai fazer a inscrição 3D Print Academy e vamos deixar tudo igualzinho como é a placa original, para que você possa botar em casa, até mesmo vender isso, vender placas decorativas personalizadas para presente e tudo mais. O Osvaldo vai falar mais sobre isso lá no canal dele. Então antes da gente ir para o tutorial, eu vou pedir para vocês deixarem o like de vocês caso vocês curtam esse tipo de vídeo e também se inscrever caso você ainda não seja inscrito no canal. Vamos lá aprender essa técnica de modelagem. Essa aqui vai ser a placa que a gente vai criar. Para fazê-la a gente vai precisar de dois arquivos. O primeiro deles é o Canvas, vou mostrar para vocês aqui, que é essa imagem de referência da placa. E o segundo arquivo é a fonte que a gente vai precisar para escrever o texto que tenha o mesmo visual ali. Esses dois arquivos vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês irem lá e baixar. Para instalar a fonte, gente, é muito simples. Com o arquivo aqui, só vai clicar duas vezes e instalar. Se eu fizer aqui vai dar que eu já tenho, mas o processo é muito simples. Beleza? Então vamos ver como é que a gente vai começar a nossa modelagem. A primeira parte da nossa modelagem é inserir o Canvas, inserir a referência visual para a gente. Então a gente vai vir aqui em cima em Insert, Canvas e vamos selecionar a imagem que a gente quer. E agora ele pergunta para a gente qual a face que a gente quer colocar essa imagem. Eu vou botar na face de topo mesmo. Onde está? Estava torto aqui. Na face de topo. Beleza? Pode dar OK. E agora eu vou precisar colocar ela no tamanho correto, o tamanho que eu quero. Vocês vão ver que ela tem 400 milímetros de largura. Eu não vou fazer com esse tamanho todo porque vai ser difícil para muitas pessoas imprimirem desse tamanho. Então eu vou modelar com 220 milímetros, que é um tamanho que a maioria dos impressores hoje consegue imprimir sem problema. Para a gente colocar essa referência no tamanho, a gente vai clicar com o botão direito aqui nela e botar Calibrate. O que ele pede para a gente? que você pontue de dois lugares na imagem qual é a distância entre dois lugares. E ele escala o restante da imagem. Então eu vou botar que daqui até aqui tem 220 milímetros. E aí ele vai escalar para a gente. Show de bola. Vocês vão ver que minha imagem não está centralizada ainda. Tá bom? E agora eu vou começar o desenho e depois eu vou centralizar ela e vocês vão ver por quê. Vou começar o desenho aqui na Create Sketch, em cima da esquerda. E vou selecionar o plano de topo. Lembrando, gente, essa é uma aula para iniciantes, mas se você não entende nada, nada, nada do Fusion, vai lá na playlist de Fusion 360 para iniciantes aqui do canal que eu passo por tudo isso de uma forma um pouco mais devagar, explicando detalhe por detalhe, tá bom, gente? Então eu vou selecionar aqui o plano que eu quero fazer o sketch e aí ele já vai deixar eu começar a desenhar. Eu vou criar aqui um retângulo de centro e vou dar para ele a dimensão de 220 milímetros de largura. A altura dele eu sei que é 72, porque eu já fiz, tá? Mas você poderia deixar em aberto por enquanto. Então eu vou dar OK aqui. Agora sim a gente vem e posiciona o nosso sketch, o nosso canvas, desculpa, clicando com o botão direito, botando Edit Canvas e a gente pode botar a nossa referência aqui certinho dentro do nosso quadrado. Por que isso, gente? Para a gente ter certeza que está centralizado, senão a gente não teria essa certeza, né? Vou dar OK. E agora a gente está preparado para começar a desenhar o restante da placa. Então agora de fato a gente vai começar a desenhar. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou criar o Fillet logo aqui, eu não quero criar ele depois como recurso, como eu geralmente faço. Por quê? Vai facilitar para a gente expandir, né? Estudar todas essas espessuras aqui e também não precisar ficar recortando, botando recurso em todas as faces. Acaba sendo um pouco mais fácil nesse caso específico, tá bom? Geralmente essas placas funcionam assim, é melhor você fazer o Fillet aqui no desenho, tá? E vocês vão ver um pouquinho o porquê disso mais à frente. Beleza. Estou certinho aqui já no meu tamanho, eu vou deletar esse tamanho, tá? Só para ele não prejudicar a gente na hora do Fillet. Então eu vou criar um Fillet aqui. Vou criar um Fillet aqui. E aí a gente pode botar uma espessurazinha já de 4. Uma espessura não, o tamanho do Fillet de 4. E tá show de bola. Pode até aumentar, eu acho que 5 talvez. Bom, mas perceba que quando eu aumentei para 5, ele já bugou aqui o negócio. Vou botar aqui então em 4 mesmo. 4 tá legal, tá? Conferir aqui se tá certinho. Show de bola. Tá bem próximo aqui. Vou dar OK, vou dar Enter. Agora eu vou fazer o que, gente? Eu vou criar, ó. Vou vir aqui no meu sketch, vou editar ele. E vou selecionar aqui a opção de Offset. Vou pegar esse perímetro aqui externo. E aí eu posso, ó. Botar certinho onde eu quero aqui. Tá? Fica bem legal. Percebam que ele não tá pegando a... Ele não tá pegando o Fillet que a gente quer aqui de dentro. Não tem problema, mas a gente pode fazer esse Fillet manualmente, tá? Então vamos botar aqui mais ou menos. Vamos botar 4 milímetros. E a gente pode vir aqui e fazer esse Fillet manualmente. Tá? E a gente bota ele um pouquinho menor do que o externo. Então vamos botar aqui com 2 milímetros. Show de bola. Vou dar Enter. Agora que a gente tá com os nossos Fillets construídos, vou fechar esse sketch aqui, a gente já pode começar a desenhar as partes internas. Eu vou fazer tudo no mesmo sketch mesmo, tá bom, gente? Eu acho que acaba ficando mais fácil. Nesse caso aqui, porque a gente tem coisa que se sobrepõe. Eu vou desenhar agora essa linha daqui, ó. Que é a parte azul. Beleza? E agora eu tenho que botar os 3 textos e a bandeirinha do Brasil. Vou apagar essa linha aqui, que isso tá aqui me atrapalhando, não tá servindo de muita coisa por agora. Mas não movam os sketchs, senão, ó, você vai perder as referências todas. Não movam, tá? Isso eu tô imaginando que isso não vai fazer nenhuma besteira. Agora a gente vai criar mais um quadrado aqui. E aí, gente, é o processo de desenho padrão, tá? Show de bola, temos a bandeirinha. Agora vamos botar os 3 textos. Pra criar o texto, vem aqui em cima, Create Text, e a gente seleciona aqui a área que a gente quer, tá? Eu vou utilizar a nossa fonte que a gente viu lá atrás, que é a GL. Vou mostrar ela aqui. É a GL. Number Child MTL. Tá feito aqui a nossa parte. Podemos... Eu vou fazer dessa forma porque eu acho mais fácil. Eu vou Ctrl C e Ctrl V. Porque já tá com a fonte certinha. Dou OK aqui, ó. E aí, ó, vocês podem expandir. Percebam que ele vira assim. Pra você evitar que isso aconteça, a gente vem aqui no modificador de horizontal vertical e bota ele aqui. Pronto. Acabou pegando em outra coisa. Vou dar o Ctrl Z aqui. Aqui. Bota ele aqui. Então a gente tem certeza que tá... Que ele tá sempre retinho. Por fim, a gente vai Ctrl C, Ctrl V de novo. Vamos jogar aqui pra baixo. O BR já tá quase pronto, né? Você vai ver que tem uma pequena diferença dessa fonte pra fonte que é a original. Porque a fonte original, ela é um pouco mais condensada, né? É uma fonte mais fininha, mais achatada. Mas não impacta no resultado final, não. A gente pode aumentar um pouquinho aqui. Vou botar 10. Acho que o 9 vai ficar show. E beleza. Então a nossa estrutura, a nossa base, o nosso sketch tá pronto. Agora a gente precisa só dar a espessura pra ele. Eu vou interromper esse vídeo rapidinho pra te falar do curso de modelagem para impressão 3D. Então se você quer se tornar um especialista no desenvolvimento de produtos para impressão 3D, esse curso é perfeito pra você. Vou deixar o link aqui embaixo pra que você possa lá conferir o que tem no curso, quando vai começar e tudo mais. Todas as informações estão lá. Corre que a próxima turma é agora. Dia 8 de fevereiro. E são poucas vagas. Se inscreve na lista de espera pra você não perder essa turma. Antes da gente começar a estudar, vamos, é claro, renomear aqui o sketch. Vamos botar sketch base ou letras, placa, enfim. Mas eu sempre aconselho a todos a renomear os arquivos, deixar tudo organizadinho, porque isso faz muita diferença. A primeira coisa que eu vou fazer aqui então, gente, utilizando a ferramenta de extrude, pode ser tecla E também, eu vou selecionar toda a placa. Eu quero pegar toda ela e vou estudar isso pra baixo. Vou estudar aqui menos 2 milímetros pra baixo. Isso aqui vai ser a parte branca da placa. Show de bola. O que eu tô fazendo pra baixo? Porque vai facilitar bastante, vocês vão ver. Ah, e eu esqueci de mostrar um negócio pra vocês. Em vez da gente criar um novo corpo, eu já vou criar aqui, ó, vou deletar o recurso. Vou refazer, tá, gente? Vou deletar aqui. Vou refazer essa operação. Eu vou criar já um novo componente. Vocês vão ver como isso vai ser importante também. Então eu vou dar aqui menos 2, eu quero pra baixo. E aqui a operação eu escolho novo componente. Então aqui a gente já pode, ó, escrever aqui um novo componente, base. E eu aconselho até botar já a cor, base branca. Tá? Já tá aqui um novo componente. Agora a segunda coisa vai ser estudar a parte preta, que são essas três coisas aqui, ó. Até selecionei aqui já se a gente consegue estudar de primeira. Então selecionei, segurando shift, e vou dar o extrude, que é a tecla E. E agora eu posso, ó, criando. Não utilize a operação join, senão ele vai juntar, você quer que seja separado, você vai utilizar a operação novo cor, novo componente, desculpa. Faltou uma partezinha aqui que a gente precisa estudar também, tá? Que eu vou mostrar aqui pra vocês no outro desenho. Vai ficar mais fácil. Já tá pronto. Que é a parte, a gente precisa estudar essa parte aqui mesmo que a gente não queira que ela apareça, porque ela vai ser a base pra você imprimir o azul, entendeu, gente? Então ela precisa estar aqui, o azul poder ser impresso. Então a gente vai voltar aqui no nosso recurso, primeiro a gente vai apagar esse recurso aqui, porque a gente não vai usar mais ele. vou selecionar aqui, vou selecionar com o shift, vou selecionar aqui, e olha como é que fica fácil porque a gente tá com com a visualização que a gente estudou pra baixo na primeira parte. Isso ajudou muito. Então a gente vem aqui, aqui, e a gente pode subir aí criando um novo componente, pode subir por volta de um milímetro, tá bom? Dois milímetros. Aí fica a gosto do freguês. Então temos aqui o nosso segundo componente. A gente, vou até apagar esse antigo aqui, que eu não tô usando mais. Botar aqui letras pretas. Agora a gente vai estudar a parte azul. E aí que a mágica começa a acontecer, que vocês vão entender como é que o desenho paramétrico é legal. eu vou criar o modificador de o recurso de estudar. Vou apagar aqui, tudo isso. Não quero visualizar agora, só quero visualizar a parte azul aqui. E aí eu tenho que selecionar tudo isso, tudo isso, isso aqui. E aí vocês vão ver, se a gente vir aqui nesse plano, vocês vão ver que o meu desenho, meu sketch, tá na origem, tá no plano mesmo. Se eu habilitar aqui os outros desenhos, vocês vão ver que se eu começar e tentar estudar aqui agora, ele vai cortar. Porque eu tô passando por dentro dele. E não é o que eu quero, eu quero criar um novo componente, quero criar um novo material. Mas ele vai tá criando dessa parte aqui de baixo, na base. E não é o que a gente quer, a gente quer que ele comece daqui de cima. Então, qual é a pergunta que a gente tem que responder pro software? Ele tá falando pra gente aqui, qual o perfil que você tá escolhendo? Ah, são esses quatro aqui. Qual é, de onde você começa? Eu tô falando, ah, do plano, do plano de referência, do plano de perfil. Não é o que a gente quer, a gente quer começar de um objeto. A gente quer começar dessa base aqui de cima. Entendeu? Então, a gente pegou a referência do desenho que tava em um outro lugar e falou que a gente quer começar a estudar só daquela base ali superior. Então, ó, show de bola. a gente pode botar aqui um milímetro, tá bom? Até menos, gente. Eu acho que aqui uns 0.8, 0.6, né? Vamos falar, três camadas aí de altura. Tá show de bola. Pra não ficar aquela coisa proeminente também grande e ficar feia. Se você quiser, você pode fazer até um fillet, um chamferzinho aqui pra melhorar isso ainda mais, tá bom? Bom, beleza. Então, a gente dá OK aqui e a gente tem essa parte separada. Vamos começar da cor as coisas pra facilitar enxergar tudo. vou vir aqui com um A e vou pegar um componente desse aqui e duplicar. Esse aqui eu vou pintar de preto. Pronto. Porque aí eu posso jogar, ó, nas letras pretas. Esse aqui vou duplicar e vou editar e vou botar ele azul, ó. Só mexer aqui na rodinha e a gente já pode botar aqui na letra azul. Vamos renomear. tarja azul. Show de bola. Então, a gente já tá com tudo bem encaminhado. Agora é só a gente finalizar aqui agora com a retirada do Brasil aqui. Então, a gente pode apagar aqui as partes de dentro aqui pra gente verificar, facilitar a visualização. Vamos selecionar o Brasil e vamos dar E. Extrusão. A gente vai agora pra habilitar o que a gente já tinha feito e vamos cortar aqui pra cima. Ele vai retirar o material daqui de dentro, tá? Só do plano branco. Então, percebam, só do plano branco pra cima. Então, eu vou dar OK aqui só pra vocês entenderem. Se eu tivesse feito... Opa, ele não foi por algum motivo. Vamos ver. Objetos to cut. A gente tá certinho. Agora deve... Foi. Eu vou tirar aqui a visualização. Se a gente tivesse feito a extrusão do branco pra baixo, pra cima, no caso, a gente precisaria fazer mais um processo. Então, não é... Não tem necessidade. A gente quer otimizar aqui o nosso desenho pra fazer mais rápido. Então, como a gente fez dessa forma, ficou certinho. Tá? Beleza. Agora vamos fazer a bandeirinha aqui, a cereja do bolo, que tá muito fácil. Vocês já conseguiriam fazer sem eu aqui. Sem problema nenhum. Tá? A bandeirinha, gente, a gente vai apagar aqui, mesma coisa. A gente vai estudar a parte aqui, que vai ser a parte verde. E aí agora a gente tem que visualizar pra poder... Vamos visualizar só a tarja azul pra não dificultar. E aí a gente faz a mesma coisa. Da onde você quer começar? Aí eu quero começar do objeto. Daqui. Tá? E aí a gente diz aqui, vou lá, quero três camadas, ponto seis milímetros. E eu dou um novo componente. Pra ele não misturar. Ok. Vou repetir o mesmo processo. A gente pode clicar com o botão do mouse direito e arrastar pra cima, que ele repete o último recurso que você utilizou. Então, seleciona aqui agora o outro perfil da parte amarela. Qual o plano que eu quero começar? objeto quero começar desse lugar aqui. E aí agora a gente também pode botar ponto seis milímetros e dizer que é um novo corpo. Vou dar ok e vocês vão entender o porquê do novo corpo. Fechar meu sketch aqui. Agora a gente vai pegar esse novo corpo que ficou aqui sobrando, ó, e vamos arrastar pra nossa bandeirinha do Brasil. Pronto. Agora ela tá aqui, ó. Bandeira. Por que, gente? Isso aqui a gente pode comer vários de uma vez só. Se você pensar em vender isso, você pode fazer vários, tá? Agora a gente vai só duplicar, ó. Então, duplicar um desse aqui. o azulzinho tá certinho que é o de Daz e o restante também. o show de bola. Agora, a última parte é exportar isso. A gente pode exportar individualmente cada um desses componentes, tá? Ou a gente pode exportar o projeto como um todo, que é o que eu vou fazer. Só uma coisa, gente. Não façam isso no projeto como um todo, porque isso pode dar problemas lá na frente. Nesse caso aqui, exporta como um componente. Você vai ver aqui, ó. Vamos pegar essa das letras pretas aqui. Clicar com o botão direito, Save as Mesh, seleciona o formato que você quer. Eu tô gostando muito do 3MF, mas tem gente que usa Mac, tem algumas versões de cura que ele não se dá muito bem com o 3MF. Mas, experimenta o 3MF, que é um arquivo muito melhor. É um arquivo que tem tamanho. Eu vou falar um vídeo só sobre o 3MF versus o STL em breve, tá? Experimenta o 3MF que você vai gostar. E você consegue botar o tamanho dele, a dimensão dele. Quando ele pergunta aqui qual o tipo do arquivo, você pode botar STL ou 3MF ou OBJ. Qualquer um desses, você pode dizer aqui que você quer a estrutura de um corpo só, ou seja, ele pega tudo que tá naquele componente e transforma no corpo só, ou você quer um corpo por cor, um arquivo por corpo. É a opção de cima, gente. Nesse caso aqui, é a opção de cima. Porque a gente quer botar todas essas letras aqui num lugar certinho e facilitar o nosso trabalho. Então, a gente vem, um corpo, define a resolução. Se não for uma coisa muito complicada, não precisa ir pro alto porque o arquivo fica muito pesado e manda, ou você manda pra impressão 3D direto, você manda pra um arquivo que um programa como Cura, como Plus Slice, você seleciona aqui qual o seu, ou você desmarca essa opção e escolhe onde você quer salvar. Eu vou botar aqui já direto no Cura pra vocês verem como vai ficar. Isso é um recurso muito legal do Fusion 360, essa jogada direto pro fatiador. isso otimiza muito tempo. Tá bom, gente? Aproveitem. O que a gente faria agora? A gente mandaria a procura. No caso aqui, como é uma montagem complexa, são várias peças, não manda direto uma procura porque você não vai conseguir mandar todas de uma vez. Então, exporta cada um desses componentes aqui como um arquivo único e depois você junta tudo lá dentro, tá? Então, ó. Veio com esse negócio aqui que eu não faço a menor ideia do que é. eu vou apagar às vezes quando é esses bugs, né? Mas aí a nossa plaquinha tá aqui certinha, só a parte preta. Percebam que ela desagrupou, não tem problema. A gente vem aqui, o Oswaldo vai ensinar isso pra vocês, seleciona tudo e agrupa, tá? Vocês podem agrupar, da Merger, enfim, essa parte ele vai ensinar lá. Só queria mostrar pra vocês aqui que vem certinho aqui pra vocês fazerem o projeto de vocês, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do resultado final. Como eu já falei, a segunda parte desse vídeo vai estar lá no canal da 3D Print Academy. Então, o Oswaldo vai ensinar lá fatiamento e impressão 3D, mostrando esses dois materiais, três materiais, várias cores aí na mesma impressão. Tá muito legal o vídeo. Corre lá que vale a pena. Novamente, gente, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, eu peço que vocês deixem o seu like aqui, isso ajuda demais o canal. E também, compartilhem esse vídeo se você achou que alguém pode aprender, pode gostar desse vídeo. Manda também pras pessoas, se inscreva, caso você ainda não seja inscrito e até a próxima. Tchau, tchau.